Que Deus abençoe a sua vida, nós estamos aqui no penúltimo dia da nossa série No Lugar Certo, na Hora Certa Hoje, a chave que nós vamos aprender sobre a história de Davi, a senha, hoje, a oitava, é o tempo Vamos orar para que Deus venha falar conosco através dessa série, desse dia Ó Poderoso Deus, vem Senhor e fale conosco Vem Senhor, desperta em nós, Senhor, o teu querer, o teu poder, a tua graça neste momento Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Amém e graças a Deus por isso Olha só, a senha hoje é o tempo Então, 1 Samuel 18, 7 e 12 diz assim As mulheres se alegraram e cantando alternadamente, dizia Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares Então, Saúl se dignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram ao extremo E diz, dez milhares deram a elas a Davi e a mim somente milhares Na verdade, lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saúl não via Davi com bons olhos No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saúl Que teve uma crise de raiva em casa E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa a Saúl Porém, trazia na mão uma lança Saúl, porém, trazia na mão uma lança Que arrojou, dizendo Escravarei Davi na parede Porém, Davi se desviou dele por duas vezes Saúl temia Davi, porque o Senhor era com este E tinha retirado de Saúl Samuel 26, 9 e 11 Davi, porém, respondeu a Bissai Não os mates, pois quem haverá Que tenda a mão contra o ungido do Senhor Fique inocentado Acacentou Davi tão certo como vive o Senhor Este o ferirá Ou o seu dia chegará que morrará Ou que, descendo a batalha, seja morto O Senhor me guarda De que eu estenda a mão contra o seu ungido Agora, porém, toma a lança Que está à sua cabeceira E a brilha na água e vamos 2 Samuel 5, 4 Da idade de 30 anos Era Davi quando começou a reinar E o reino durou 40 anos Então, hoje, a mensagem fala sobre tempo Quem espera o tempo de Deus é colocado na hora certa Depois que Davi foi ungido por Samuel Ele continuou sendo pastor de ovelhas Mais tarde, ele se tornou o arpista real O escudereiro do rei Parecia que, quando mais perto Davi chegava de realeza Mais serviçal se tornava Imagine como Davi Deve ter se sentido após receber a unção para reinar Ao visitar o palácio para entender o rei Atender o rei com as músicas Nem mesmo a família de Davi Que presenciou sua congregação Consagração Poupou Seu pai o fez trabalhar como mensageiro Entregador de comida para os seus irmãos Sem contar todas as tarefas que ele já acumulava O tempo servia Em um tempo de preparação Para o tempo de reinar Se abandonarmos o serviço Perderemos a oportunidade de assumir o reinado A vitória de Davi sob Golias Não lhe conferiu o título de rei Pelo contrário Depois que Davi venceu O gigante As coisas pareciam piorar O rei Saul passou a invejá-lo E por isso começou a persegui-lo Com o objetivo de matá-lo Nem por isso Davi tentou Apressar o tempo de Deus E dar um golpe político no rei E ele teve duas oportunidades Perfeitas para isso Na primeira, Saul estava em uma caverna Aliviando seu vento E completamente vulnerável Primeira, Samuel 24, 3 Na segunda O rei estava dormindo Acampado em uma lança Estava conveniente Na cabeceira ao seu lado Primeira, Samuel 26, 7 No entanto, Davi se negou Terminamente feri-se a U Porque dizia consigo mesmo Não estenderei a mão Contra o ungido do Senhor Na verdade, quando Davi foi ungido Pelo profeta Samuel É provável que ele tivesse Entre 10 e 15 anos No entanto, ele só foi efetivamente Coroado aos 30 anos de idade Isso significa que Davi passou Mais de 10 anos Sem ver nenhuma evidência Do cumprimento da promessa Mas, em nenhum momento Ele questionou o plano de Deus Nem tentou apressá-lo O fato de Deus Colocá-lo suas oportunidades Em nosso caminho Não nos exime De passarmos por seus processos Davi não permitiu Que a oportunidade divina Enchesse seu coração De altivez e orgulho Ele não se permitiu Distrair do alvo final Mas continuou demonstrando A integridade do caráter Após vencer o gigante Davi poderia ter pulado etapas Mas teria perdido a coroa Ele soube aproveitar as oportunidades divinas E por isso foi colocado No lugar certo Na hora certa No cumprimento da promessa de Deus Por isso que a palavra de Deus Diz que há tempo determinado Para todas as coisas Vamos orar Senhor Pai querido Neste momento O Senhor Apresenta a vida de cada um Pai querido Nesses irmãos Que não estão tendo paciência Em esperar em ti O Senhor Venha socorrer O pedido Desse irmão Dessa irmã Pai querido Para que nada Fuja do que o Senhor Planejou Nada fuja do teu propósito Vem Senhor E derrama Sobre nós Da tua unção Do teu poder Da tua graça Da tua misericórdia Sobre a vida de cada um Pai Ó Deus Eu te peço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Por isso Que Deus te abençoe Ricamente a sua vida Amém